Vamos agora falar com o nosso repórter, o Águia, que traz detalhes sobre a ação educativa em locais onde foram instalados novos radares. Mais radares. Eita, vamos lá. Olha, Vinícius, os radares foram colocados aqui na avenida principal do bairro de Cruz das Armas e vai ficar educativa até essa próxima sexta-feira. Eu vou conversar aqui com o Cesário, da CEMOB, para que ele possa trazer mais informações. Agora vai ser permitido 40 km por hora por aqui. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. A CEMOB, nessa semana, inaugura um novo lote de equipamentos de fiscalização eletrônica na capital. Nós já temos 23 pontos em funcionalmente desde o meio de janeiro e agora são 22 novos pontos. Então nós temos agora 45 pontos na cidade com monitoramento da velocidade e alguns desses pontos também com fiscalização de avanço e parada sobre faixa de pedestre em sinal. Esse ponto específico aqui que estamos na avenida Cruz das Armas, como há um polo gerador de tráfego de passagem de idosos, crianças e tudo, é necessária redução para 40 km por hora. Porém, a velocidade padrão de João Pessoa é 50 km. Mas temos as exceções na frente de escolas, hospitais. Essa velocidade é reduzida para 40 km devido à travessia segura dos pedestres. Cesário, Vinícius, o nosso apresentador, quer fazer uma pergunta para você. Ele me faz a pergunta e o retransmite. Pois não, Vinícius? Águia, primeiro, dá uma boa noite ao Cesário, um abraço. E eu quero perguntar se esse radar vai funcionar 24 horas ou vai ter um horário que não vai registrar multa, principalmente a partir de 10 da noite, devido aos assaltos. Pergunta aí, por favor. Vinícius, está lhe dando boa noite e quero lhe fazer uma pergunta a respeito se vai funcionar 24 horas ou se tem algum horário para cessar as multas. Sim, Vinícius, é importante frisar que com relação à fiscalização de velocidade máxima, ela vai funcionar durante 24 horas. João Pessoa, não diferente das outras cidades, que já estão também trabalhando com 24 horas, devido ao alto índice de acidente nas madrugadas. As pessoas tendem a exceder os limites de velocidade e os acidentes mais graves estão ocorrendo nas madrugadas. Então, por isso, a velocidade é 24 horas. Porém, o avanço de sinal vermelho e a parada sob faixa de pedestre só funciona de 6 da manhã às 22 horas. Então, no período de 22 horas às 6 da manhã, não há fiscalização sobre avanço e parada de faixa de pedestre em semáforos, devido à questão que a população alega do risco e da insegurança de ficar parado no sinal vermelho durante a madrugada. Mas, durante a ultrapassagem rápida após os 40 quilômetros, 24 horas vai fazer a multa? Isso. O equipamento, nesse caso aqui, nesse ponto específico, é de 40 quilômetros por hora. O próprio Código de Trânsito Brasileiro determina uma tolerância de 7 quilômetros por hora. Então, o condutor só vai incorrer em infração se ele passar acima de 48 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade que ele tem que respeitar aqui, nesse ponto específico, na Avenida Cuida as Armas. Se for de 50 quilômetros por hora, 7 quilômetros de tolerância. Então, ele só vai ser autuado se ele passar acima de 58 quilômetros por hora. Então, quer dizer que no próximo sábado, passou acima de 40 quilômetros, já vai para a multa? Isso. Esses equipamentos estarão até sexta-feira no modo educativo, para a população se acostumar com o retorno dessa fiscalização. A partir do sábado, dia 1º de julho, às 6 horas da manhã, os equipamentos já estarão fiscalizando o excesso de velocidade e o avanço de sinal ou parada sobre faixa de pedestre, nos casos de cruzamentos de semáforos. Obrigado, Cesário. Bom trabalho para você. Obrigado e uma boa noite a todos. Pois é, Vinícius, Cesário trouxe aí todas as informações para você, motorista e motociclista, que vão transitar aqui na Avenida Cruz das Armas. Volto aos estúdios. É, rapaz, é uma... é aquela... é cruz ou a espada, né? Concordo que tem que reduzir velocidade, sim. Isso aí não sou contra, não. Por favor, agora, pronto. Vinícius Henrique sai de 3h da manhã, 3h da madrugada. Aí tem um redutor de velocidade, aí tem um perdido, esperando eu diminuir a velocidade. O que é que eu faço? Eu dou um tiro nele de pistola, eu espero ser assaltado, porque você reduzir, você não vai reduzir para 40, você reduzir para 30, né? Você tem um medo da tolerância, na verdade. E o que é que faz? Tem um bobinho que não quer sair, está encostado aqui nesse haste de ferro, com a mão, perdido no tempo, 3h da manhã. Aí o que é que você faria em casa? Você vai esperar ser assaltado? Você vai correr o risco da dúvida? Sou favorável. Não tendo ninguém, porque... aí, claro, vai provar o que você está dizendo. Também não é assim passar, não, né? Porque tudo aí tem mais para você provar. Mas você ficaria... Hein? 3h da madrugada, 4h da madrugada... Claro, tem que diminuir, aí eu concordo. Não pode, principalmente esse trecho aí é muito perigoso. Sim.